O momento foda Que você vai lembrar Por isso que eu falo Olha como tá tudo linkado Daquela parte energética dos elementos De tudo e do poder Você vai ver Quando o seguinte O cumprimento que é o foda Olha aqui, eu tô te vendo agora Eu já falo assim Eu já falo Aí você abraça e fala Esse momento na sua memória Ele grava Caralho, o ninja tava lá Três horas depois Quando tá todo mundo louco E bebendo Eu quero ir embora Aí vem o amigão Não, você não pode ir embora E aí você vai fazendo As vontades do cara e você toma no cu Sempre foi assim Entendi Isso aí é mais velho Do que o capeta Quando era menino Então é essa parada Velhão essa porra O que? Capeta menino é velho, cara E ele vai pegando trouxa Desde aquele tempo até aqui E assim O que que é a parada, mano? Assim Você não precisa se despedir, cara É só sair fora Porque o cumprimento Que é a conexão É aquilo lá, tá lá Aí você desenrola Ninguém lembra Que o cara tá chapado Ninguém Não precisa anunciar Que nem se o cara pegou uma mina Foi embora Ele precisa avisar todo mundo Eu vou embora Eu peguei uma mina Não Só vaza Então que nem aqui E antes Por que que eu falei Que te ensinaram errado? Porque Pela nossa educação O pessoal ensinou Que você tem que se despedir E é onde dá merda É onde dá merda Porque o cara tá lá Naquele momento Aí eu quero ir embora Mas eu não posso ir Porque alguém tá me segurando E você não se ligou Que você Tem o poder De sair fora E não precisa Nem falar a verdade pra ele Fala que vai no banheiro E vaza Ele não vai nem lembrar É verdade E você salvou a festa toda Da sua perspectiva Tipo pra você É isso Sabe por que Se não Mas por que que eu salvei a festa toda? Porque tu não baixou a energia Dos outros caras Mas cara Como é bom conversar Com gente inteligente Caralho Porra Aí É por isso Entendeu? Aí Não Mano É porque essa porra Que tu tá falando Aí mano Porra Cara Fudido É essa porra Que os caras não se ligam O pior que tu tá falando Cara E eu tô lembrando De vários momentos aqui Que eu tive que ir embora Eu fui Me despedir dos caras E realmente Ficou tudo uma merda Porra E aí você Mano É exatamente isso E assim E depois a pessoa Ela pode falar Ela fica brava com você E dois minutos Passou mano Mas aí Você se cuidou E você sabia E você não quer mais perder Essa sequência Sabe aí Uma pra mim aí Uma coca Uma coca? Tchau cara Eu quero uma coca